E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com a presença do meu parceiro JB. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá ligado? Galera, estamos saindo aqui agora de casa, tá? A gente vai estar fazendo uma visita ali na Feira Hip, mostrar pra vocês como é que está a Feira Hip em 2022, beleza? Já apareceu a Feira Hip aqui no canal, né? Já ao vivo. Tem, a gente fez uma gravação. Não, foi ao vivo. Como é que foi a gravação? É, ué, é ao vivo. Se a gente... Não, você não vai cortar essa parte não, você vai colocar essa parte, você errou, ué. Foi ao vivo. Você vai colocar essa parte. Foi ao vivo. Foi uma live que a gente fez aqui no canal, né? Mostrando um pouco. Foi em 2020? Não, não era pandemia. Não, em 2021. Era pandemia? Era pandemia. Ah, então assim que retomou a Feira. É, agora a gente vai estar acompanhando e vamos ver de novo o que mudou, o que não mudou. E vocês vão ver aí. E a última vez, foi esse dia que teve espinho, não? Foi esse dia? Foi. Essa vez aí, o Zuzu foi com a irmã dele, os irmãos dele, etc. E aí inventaram de comer lá, filé de tilápia, não. Foi, 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 foi tilápia, tilápia. Peixe aqui da Laguna da Pampulha. Esse cara aqui, peixe garrou lá nas entranhas lá da menina lá, quase que acabou com o rolê. Hoje não vai ter peixe. A minha cunhada, eu falei, gente, não come peixe porque estamos aqui no meio da multidão, estamos na feira. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Mas acabou que as palavras teve poder. Garrou na cara daquela água. Garrou aí pra tirar só em casa, acabou com o nosso rolê. É, infelizmente. E aí hoje não vai ter peixe, tá? Não vai comer só sopa. Tem lugar, né? Só sopa, rapaziadinha. Então fica aí a recomendação, ó. Falou que tem feira, não coma peixe, porque o peixe pode agarrar nas suas entranhas aí, vai dar ruim. Então é isso, galera. Olha só, estamos aqui, estamos na estrada. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui pelo canal. É só vlog legal, só imagens legais. Vai acompanhando aí. O JTB está participando com a gente hoje. Comenta aí, gente, onde vocês querem ver o Dudu gravando o vlog dele aí. Tem evento aí na sua cidade. É fácil o Dudu aparecer aí na sua cidade. Só pra você arrumar um lugar pra ele dormir aí na sua casa. E ter dois dedos de café. E ter dois dedos de café. O resto é com ele mesmo. Vambora. Tamo junto. Vambora. Ae, tamo chegando, tá? Daqui cinco segundos a gente já tá lá, porque vocês vão estar aí no corte, né? Daqui... Compra o ouro! Celo lá! Hoje não tem não. Hoje não tem não, eu tô de folga. Não dá, domingo! E aí, galera, acabamos de chegar aqui, ó. Estamos aqui na Praça 7, tá? Aqui é a Avenida Afonso Pena. Vai vendo aí. Vamos acompanhar um pedacinho aqui da Feira Hippie, beleza? Sol tá quente ainda. Daqui a pouco tomar um refresco ali. Eu gosto de tomar uma garapa quando eu venho aqui. Muito bom! Vambora! Aqui, isso ali é uma arte, ó. Que dá pra ver de longe aqui em Belo Horizonte, tá? É muito marcante aqui quem vem aqui fazer foto. Quem vem de turismo, tá? Vai vendo. Aqui começa cedo, tá, galera? Às vezes até o pessoal que vem do rolê da noite passada, tá? Galera, vem cedo, acho que acaba duas horas da tarde. Tem gente que fica até mais tempo aí, porque as barracas de comida continuam, tá? Olha lá, ó. Muita roupa, roupa de frio. Só coisa de qualidade. Aqui tem muita saúde. Cê sabe que eu posso analisar. Chocolat é bom, pode comer, sem medo de engordar. E assim, o artista vai finalizar a canção. Falei de todos os temas que está na minha mão. Cê sabe que eu canto nessa bela manhã. Essa foi a história do Nubo e o Boneco Kawan. Obrigado, é de improvisação. E quem curtiu a arte bate na palma da mão. Gratidão, gratidão, gratidão. O artista, eu faço trabalho de rimas há três anos. Eu sofri um acidente em 2019, perdi a visão direita, tá ligado? Eu sempre fiz rima, desde nove anos, mas não sabia que eu poderia viver da arte. Eu tenho músicas que contam um pouco da minha história. Lá no YouTube, cê pode colocar lá, Minha Vida no Busão, no YouTube. Eu vou conhecer o clipe que conta um pouquinho da minha história. Depois que eu comecei a sofrer um acidente, eu fui para o ônibus, entrei, fiz rima. O pessoal colaborou com o meu trabalho. Eu falei, pô, mano, dá para viver da música. E eu comecei a fazer esse trabalho de rimas. Então, eu passei a entender que, na realidade, eu não perdi a visão. E sim, ganhei uma nova visão de viver, tá ligado? Resgatei o meu sonho, tá ligado? E corro atrás do meu trabalho. E hoje em dia, eu passei a viajar para outros estados, mostrando um pouco do meu trabalho, tá ligado? E nem tanto por causa de dinheiro, porque dinheiro a gente consegue viver. Com o meu estado, eu consigo viver na minha arte. Mas eu quero buscar o meu reconhecimento. Talvez a minha maior oportunidade não esteja no Espírito Santo, esteja em outro lugar. Por isso que eu estou viajando. Então, pessoal, quem queira divulgar meu trabalho, minha história e tal. Pô, eu tenho o maior sonho de conseguir ir na televisão um dia, mostrar minha arte e tal. Então, ajuda o artista a divulgar o trabalho dele aí e tal. Muito obrigado a todos desde já. E vamos fazer mais uma história aí. Quem quiser falar palavras aí, dois nomes de pessoas. Vamos fazer mais uma história aí, pessoal. Aê, também turistano. Gente, é o seguinte, eu quero que vocês comentem aí o seu time de futebol do coração. A galera cruzeirense, a galera laticana, tá? Se você torcer também para outro time aí, comenta embaixo aí. Enquanto isso, a feira está rolando. Eu sigo na caminhada e vou improvisando. Alô, torcida do Cruzeiro. Alô, torcida do Galo. Para vocês, eu deixo o meu abraço. Rinei. Eu rinei. Eu rinei. Rimada. Eu rinei. Da hora. Aí, ó. Não estou de brincadeira. Dá um grito, a mulher que está saindo. Aí, já é MC, né, galera? Falando assim, agora essa aqui vai rimar mais ainda, ó. Eu, Patu, olhe, não se assuste. Dá um grito aí à torcida do Corinthians. Torcida do Corinthians? Não tem muita a ver. Aqui, a galera aí, a artista de rua aí. Que doideira, ó. A estátua. Tá? O cara fica paradão ali no sol. Sim, hein? Veja isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Sinistro. Ó, vamos ver a apresentação dele, ó. Viu aí? Que doideira. É. Área de alimentação. Já, já vou mostrar pra vocês, beleza? Lá, ó. Ó. Caralho, a artista de rua, hein? É. E ele tem dançarina, tá? Aqui, ó. Dançarina e tudo mais. É, dançarina e tudo mais. Dançarina e tudo mais. Aê, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que da hora, hein? Ó. Ganhar moedinha, da hora, hein? Como é que tá a feira aí, ó? Tamo aqui no meizão mesmo. Chamou Dudu pra dançar, chamou. Chamou Dudu pra dançar. Chamou. E dança e chato da bebida. Vender de tudo, hein? É a bosta. Vai vender bosta? Aí, é bosta pra mim. Faz a bosta lá do brilho da bosta. Ei, meu coi, gente. É 20. Bosta, bosta. Aí, tem até barata. Ei, meu coi, gente. Olha o milho. Você tá aqui dentro de bosta com milho. Olha a bosta aí, a bosta. Bosta, bosta. Bosta, grosquinha. Bosta, tudo pra mim. É bosta aí, é bosta aí, é bosta aí, é bosta aí, é bosta. Vamos lá, tamo aqui com o tiozinho, ó. Eu prefiro ser essa metabofosa em ambulância do que tem aquela velha opinião formada sobre tu. Eu, o Raul, desejo a vida longa pra todos. Do que tem aquela velha opinião formada sobre tu. Vai ganhar a moeda, vai ganhar a moeda. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso agora? Pera aí. Aí, ó. Raulzinho. Tá? Aí, galera. Ó, vai ganhar a moedinha, ó. Vamos por aqui, ó. Não, não é assim não. O sobre tudo é isso, irmão. O que tem aquela velha opinião formada sobre tu. É isso. É isso. É isso. É isso, galera. Tem mais, viu? Aê, tamo aqui na parte de alimentação, ó. Acompanha a gente aí pra vocês verem. Tá? A empadona aí. Tem um espetinho. Tem tudo. Você acha de tudo. A carajé. Você acha de tudo quanto é tipo de comida aqui. Beleza? A carajé fresquinho, quente, frio. Churrasquinho da Eliane aí, ó. Aparecendo aí no nosso canal. Ó, feijão tropeiro. Vamos ver o tropeiro ali, se tá bonito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, hein. Ó. Tropeirão aí, feito na hora. Sai na hora. Tá? Viu aí, ó. Vamos subir ali pra frente ali. Vamos gravar lá de cima, pra vocês verem. Aí, galera. Eu vou tomar aqui uma cerveja gelada, combinando com minha camisa bonita, tá? Porque tá muito calor. Tá muito quente aqui. O sol tá bravo. Aqui é o quê? Aqui tá fazendo a ganha duas horas da tarde, uma e meia agora, tá? É muito bom de você vir pra tomar umas cervejinhas. Dá pra sentar, tem cadeiras, tá? Aí, ó. Pode vir curtir na feira. Pode usar máscara. Traz a máscara, né? Importante aí. Viu? Muito bom, muito bom. Muito top. Quer comer aí o... Quer comer o japonês, né? Quer comer o sushi? Não vem aqui, porque aquele negócio é tropeiro. É, não tem isso, não. Aqui não tem esses treinos, né? Shopping... Não é shopping, não. Respeita, a feira, rapaz. A feira... É raiz. Essa aqui é a maior feira da América Latina, tá? A feira hippie. Vou dizer mais. Ela ganhou o título de melhor feira hippie de Belo Horizonte, hein? Ah, é o JB, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, viu? Ó, peção. Olha aí, ó. Pedindo a feira. Tomando o Henrique. Tomando o Henrique. Pastelzão. Frango catubiri. Esse frango aqui é o frango da Ilhas Maldivas, né? Tratado com milho da pecuária japonesa. Isso é das galinhas. Escuta até música clássica. Justamente pra carne ficar mais sedosa, entendeu? Aham. Olha só. Eu consigo sentir o carcarejo da galinha. Tudo bom. Aí, já estamos aqui pelo finalzinho da feira, beleza? Ó, estamos aqui na outra parte de alimentação, tá? Aí. Aí a galera já põe o carro aí pra ir tirando os seus produtos, né? De venda. Aí sobra só a galera da comida mesmo. Finalzinho, tá finalizando. Tá vendo aí, ó? Estamos aqui nessa parte aqui, ó. Beleza? Gente, finalizando aqui o nosso vídeo, tá? Valeu aí quem acompanhou a nossa jornada hoje na Feira Hippie. A gente mostrou pouca coisa. E depois a gente vai estar fazendo um ao vivo aí. Falou? E lá eu vou finalizar cantando assim pra vocês, ó. Se inscreva no canal. Fazer batido. E ative, ative o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. E o vídeo que sai aqui no canal é seu. Deixe o seu comentário. E fale pra gente que mais gostou. Se você não gostou, não se inscreva no canal e vai pra... Gente, é isso. No mais, fique com Deus. Até a próxima. Falou? Valeu. Tamo junto. Pronto.